Bom dia gente, bom dia, Pedrão, mais um vídeo da feira do automóvel, né, nesse domingo, nublado, a previsão do tempo tá boa, não tem sol, tá nublado, parece que tem uma chuvinha, mas não vai empatar a feira, quem quiser comprar seu carro, vender, pra vender e pra comprar, liga pra Pedrão, Pedrão, quero vender meu carro, tá no meu nome, pode ligar 719-864-0893, gente, a campanha tá boa, obrigado, quem participou e vamos participar mais, dá um like, se inscrever, esse canal hoje chegando 800 inscritos, tá faltando só 200 pra oficializar o canal, né, pronto, vamos se inscrever, compartilhar o vídeo, prestar informações, chegar pra toda Bahia, todo, é, estado, né, que tá indo Minas, Sergipe, Pernambuco, tá indo em outros estados também, todo mundo acompanhando, se inscreve, gente, compartilha o vídeo, pra não ser importante pra todo mundo, levar informação, e mostrar os carros que interessam, né, hoje vou mostrar muitos carrinhos baratos aqui na feira, como fala, feira alternativa, é com Pedrão, 719-864-0893, vamos começar a mostrar os carrinhos agora, aqui ó, a pessoa do interior que pediu o carrinho barato, o Uno Quadradinho, oportunidade, ó, o Uno, ele é 2006, é, o telefone tá aí, e é 12 mil reais, viu, o Uno Quadradinho, tem mais um golzinho aqui do amigo, vou mostrar o telefone, pode ligar e fazer um gol, G4, é o gol G4, 13 mil, ó, 13.500, o telefone tá aí, só é ligar, e tem carros novos também aqui, ó, o Peugeot, Peugeot 208, bonito carro, tem carro novo também, mas tá sem o número, tá sem o número, não dá pra mostrar, e vou mostrar os carros baratos lá dentro da feira, os carros baratos que é dentro da feira do alternativa, começando pelo Classic aqui, ó, Classic bonitinho, tem um excelente preço, o que importa é o preço, 15.500 só, o telefone do companheiro aí, ó, no Classic 2008, pronto, aí, liga e faz com a porta, vai comprar um excelente carro, com o preço ótimo, não amigo, boas vendas, aqui mais Celta, Celta 2012, Celta 2012 completo, pronto, o telefone tá aí, o motor funcionando, tá vivo o bicho, pronto, vamos mostrar aqui, o carro, é, 29.500 é uma Montana, o telefone tá aí, ó, vamos mostrar mais carro aqui pra dentro, o pessoal tá querendo um carro barato, carro barato aqui na feira do campo, aí, ó, Celta, duas portas, 2.010, 15.200, o telefone tá aí, ó, tem outro bonitão aqui, ó, outro Celtazinho, 2013 completo, telefone, 25.500, ó, o telefone tá bem, o reflexo atrapalha um pouquinho, o mais escrito, mas dá pra entender, o palhozinho aqui, ó, 36.000, ele é 2015, 2015, o telefone tá bem legível não, acho que dá pra ver aí, ó, o telefone lá do palhozinho lá, alhozinho vermelho, 2015, voltando aqui pra frente, Focus aqui, ó, Focus, a feira do campo, o pessoal diz que é carro barato, 36.000 reais, um Focus 2013, Focus 2013, o telefone tá aí, ó, tem mais aqui um Classic, o Classic, 27.700, é o Classic 2012 completo, o telefone tá aí, pronto, é mais carro, deixa eu mostrar aqui pra frente de novo, já mostram o Palio, o Palio, vamos mostrar, mais carro barato aqui pra frente, esse tá sem preço, os que não tá sem preço, não vai poder mostrar, esse é um Ford Ka, branquinho, 2018, o telefone tá aí, ó, o telefone, 38.500, voltando aqui pra mais carro utilitário aqui, ó, uma Saveiro, a CE, aquela gabine estendida, ela tá custando 41.900, ela é 2012, o telefone tá aí, ó, é uma Saveiro, um CE, bonito carro, e voltando do lado de cá, um Gol, pensa o que que é Gol, tem um bonitinho aqui, ó, ele é 2013, completo, ó, Golzinho 2013, completo, e o telefone tá aí, ó, vai fazer proposta de comprar, aqui do lado tem um Fiesta, 17.000 reais, ele é 2011, Fiestazinho, ó, bonito, 2011, o Fiestinha, e o preço tá ali, ó, o telefone, não, tá o preço lá, tá vendo, Fiestinha 2011, voltando aqui, queimou a Saveiro de 33.000, Reais, a Saveiro de 33.000, ela é 2012, 13, a Saveiro de 12, 13, ó, o telefone, 33.500, o telefone tá aí, voltando aqui pra carro barato, carro barato aqui na Feira do Campo, e várias opções de negócio aí, o pessoal quer mais, pede, machucar barato, esse carrinho feio da nada, não tá tão barato assim não, gente, vamos mostrar carro com preço, o carro com preço tá aqui, o palhozinho aqui, ó, achei um baratinho, palho 2004, 8.800 reais, ó, agora tá, sem o telefone, aí tá difícil de vender, sem o telefone, não consegue vender, ó, vou mostrar mais aqui outros carros da Feira Alternativa, aqui, tem carro que não tem o telefone, aí não dá pra mostrar, esse classiquezinho aqui tem o telefone, é um classiquezinho preto, 2010, 21.000, e o telefone tá aí, essa aqui não vende, que é do trabalho, vamos mostrar carro barato, o Voyagezinho aqui, ó, Voyage 21.500, é 2010, Voyage 2010, o telefone tá aí, aqui é, vamos passar pra, cadê os carros baratos, pessoal disse que é cheio de carro barato aqui, eu não tô vendo carro barato, achei um aqui, um classique 2012, ó, o classique 2012 aqui, ó, ele é 19.800, só o classique aí, ó, 2012, 19.800, o telefone tá aí, ó, olha, no dia tinha o carro, pronto, voltando aqui pra o carro utilitário, a XANA, o que é uma XANA, carro pra trabalho, aí, ó, carregar a banana, vai comprar uma XANA, aí, ó, tem que gostar de um carro utilitário, vai pegar o número dele, viu, tá pronto, aí, telefone da XANA, Peugeot, o cara que pediu Peugeot lá de Santa Catarina, é fácil, 13.000 reais o Peugeot aí, ó, umas coisinhas pra fazer nele, mas vai ficar novo depois, o Peugeot aí, 13.000 reais a promoção aí, 2012, completo, telefone, acho que dá pra gravar o telefone aí, pronto, já tá explicado isso aqui, vamos ver, outro carro aqui, hein, mais outro carro, 2006, aqui tem um CrossFox, vamos postar aqui, um palhozinho, 31.000 reais, um palhozinho atrativo, 2013, ó, quebradinho retrovisou ali, mas o telefone tá aí, conserta o retrovisou, tá nu, tem um palho quente aqui, ó, ele palho quente, 22.500, ele é 2009, o telefone tá aí, botando aqui, o Fiestinha vermelho, pra 27.500, é 2011, ele, ó, o telefone aí, o Fiestinha vermelho, bonito, pronto, ligar e faz proposta, vou botar a celebridade, vivace branquinho, 2014, 21.900, ô, meu irmão, topaz, tá aí, ó, telefone tá aí, mas, é, já tá o telefone, né, já botei, é, também, aqui, o 22.000 é um Sanderozinho, 2013, aí, ó, vamos aproveitar e fazer proposta aí que o carro tá bonito e tá barato, mais bonito o carro, pronto, ó, aqui outro com preço bom, 11.300 é um, Costa, não, Costa, não, Palhozinho, 2002, e o telefone tá aí, ó, ó, o motorzão do bicho aí, o farezinho, pronto, vamos ver, carro barato, aqui, mais um classiczinho, 21.500, 2012, aqui tem um Celtinha, pra 14.000, ele 2005, então, com o telefone, tem aqui o, o Loga, 2012, 13, telefone ali, o preço, não tem, liga, faz proposta aí, o Loga, tem um coção aqui, também, bonito, 19.500, completo, telefone ali, ele tem GNV, aqui, GNV, ó, telefone aí, esse aqui, também, deixa eu ver, tem um telefone de preço, 9.700, é um Palhozinho, 9.700, completo, ó, o telefone tá aí, voltando pra aqui, coção 2003, coção 2003, aí, ó, ó, o preço dele, 11.900, ó, promoção da feira, ó, o carrinho bem baratinho aqui, 4.500, você compra um carrinho aqui na feira do campo, aí, ó, ó, o telefone dele aí, é um coção aí de 89, não, 98, pronto, aí, tem mais outro aqui, ó, ó, 9.800, telefone, pronto, aí, ó, outro coção aqui, ó, 7.800, só pra isso, 96, ó, o telefone aí, 7.800, mais um cocinha, agora tem muito aqui, é lama, vou correr pra cá, eita, a feira tá boa, vamos olhar pra aqui, que a bagunça é grande, aqui tem mais um Logan, só tem isso aqui, 12.700, ah, mais documento, até, ó, aí não dá pra fazer proposta, não, tá, aqui tem mais um de 12.300, 2.200, então, e aqui, gente, mostrando, saindo fora aqui, feira do campo, a feira alternativa, ali a área de moto, como eu mostrei semana passada, aqui, mais outro carrinho, outro cocinha, 11.700, é isso aí, voltando, terminando esse vídeo aqui, pra não ficar muito longo, um carro utilitário aqui, ó, 45.800, 2015, com GNV, é uma bolzinha, tem mais outro barato aqui, uma paratinha, aquele modelo Vola, 10.500 o telefone, pronto, tá aí, já mostrando aqui tudo que tem direito, mais saveiro aqui, e vamos encerrar esse vídeo que está, chuva tá vindo, pronto, é isso aí, gente, o vídeo foi legal, foi um pouquinho agoniado com o meio da chuva, mas valeu, dá um like, se inscreve, compartilha, e agora vou fazer um vídeo lá na feira oficial lá dentro, fiz o vídeo agora no campo, e daqui a pouco, fazer um vídeo mais tarde lá na feira oficial, Pedrão, 719-864-0893, pronto, compartilha, gente, 800 inscritos hoje, tem que fechar mil pra oficializar o canal, então só depende de vocês e a gente chegar junto, bom domingo, valeu.